Seja maior. Saber perder também é profissionalismo. Para de chorar depois de cada derrota, Odair. Tá feio, dê o exemplo. Quem apita o jogo é o juiz, não o treinador. A bipolaridade colorada virou questão freudiana, imbatível dentro de casa, inofensivo fora. Definitivamente o futebol do internacional não cabe em malas, não embarca em aeronaves ou em ônibus. Seria a questão de falta de confiança ou, quem sabe, torcida dependência. De fato, fica apenas a certeza que o fenômeno ajuda a enriquecer o folclore do futebol. O que acarretará até o final da temporada 2019 é difícil de saber. Bom, campeonatos de pontos corridos, definitivo. Equipe que não soma pontos fora de casa, derrapa e não vai a lugar nenhum. Nas copas, a esperança de decidir a classificação dentro de casa. Até aí, tudo normal. O que não pode acontecer ou incompreensível é a atitude do seu comandante, Odair Helmers. Odair, a cada derrota, você cerca árbitros no final do jogo e depois vai à imprensa reclamar que o time foi roubado e é perseguido por arbitragem e federação. Pare com isso. Tá feio. O internacional é muito maior. E outra, considere o poder de formação de opinião do seu cargo. Você acaba contaminando os seus jogadores. Basta ver o guerreiro. Agora virou seu discípulo. É o Inter perder, ele vai chorar em microfones. Não faça isso. Não estrague o futebol. Não jogue a sua torcida contra árbitro e federações em toda a derrota. Existem casos que o internacional foi prejudicado? Existem. Mas se formos considerar os casos que ele foi beneficiado, débito e crédito, o saldo é positivo para o internacional. Então, cara, aceite as derrotas. Seja um comandante competente dentro e fora dos gramados. Seja um comandante competente dentro e fora dos gramados. Deixem-se. Deixem-se. E aí